Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou conversar um pouco sobre o episódio onde o padre Marcelo foi empurrado por uma mulher que supostamente aí possui transtornos mentais. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu estou fazendo este vídeo a pedido da Tati e Cleiton Silva. Um beijo para você, Tati. Obrigada por você ter sugerido. Você também pode fazer o mesmo e sugerir temas aí para o meu canal, tá? Eu vou ficar muito feliz. Ela falou, peço para que você faça um vídeo sobre o que aconteceu hoje na missa do padre Marcelo de uma senhora de 40 anos empurrar ele por trás do altar. Você como psicóloga, como você avalia o psico dessa senhora? Quero muito te ouvir. Então vamos lá! Não tem como eu avaliar muito, né? Porque eu só vi uma imagem. Eu vi quando essa senhora, ela acabou aí se safando dos seguranças e conseguiu chegar no padre Marcelo e o empurrou. Não precisa se preocupar, o padre Marcelo falou que está bem. Ele não quis abrir o BO aí contra esta senhora, mas a canção nova acabou abrindo aí. E a gente vai acompanhar como vai ficar essa situação. Então, os acompanhantes dessa senhora, dessa mulher, falaram que ela tem transtornos mentais, né? E não é algo muito comum uma pessoa empurrar a outra, né? A pessoa não está psiquicamente muito bem. Eu não posso falar muito sobre qual transtorno ela tem, porque não tem como saber, né? A gente teria que analisar, observar, conversar com essa mulher. Mas a gente poderia trabalhar com muitos transtornos, né? Tem esquizofrenia onde a pessoa muitas vezes ouve vozes. Enfim, ela poderia ter aí inúmeros transtornos. Não tem como a gente falar qual exatamente ela tem. A questão é que, já que aconteceu isso, agora eles precisam reforçar a segurança, os seguranças terem estratégias mais eficientes. E a gente também precisa se proteger, né? Eu até fiz uma live no Facebook sobre esse tema. E eu falei que você, quando estiver andando em transporte público, por exemplo, evitar ficar perto da via ali, porque pode acontecer de uma pessoa transtornada, ela tem algum surto psicótico e ela empurrar você na via do trem. E também alguns outros cuidados. Às vezes alguns tumultos, assim, na multidão, né? Em vez de ficar curioso e ir lá ver o que está acontecendo, se afasta, se afasta daquilo que te oferece perigo. E siga também a sua intuição. Às vezes a gente acha que a intuição não é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, mas na real é, porque a intuição acaba sendo a soma de todas as nossas vivências, de todas as nossas experiências passadas, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Na hora vem aquela intuição, siga a sua intuição e fuja do perigo. Acontecer alguma coisa assim, desse tipo, você nunca deve agredir a pessoa, óbvio que você tem que se defender, mas não há necessidade de agredir a pessoa, o que você tem que fazer é chamar a polícia, né? Porque, como eu falei, são pessoas que não fazem, não agridem o outro de uma forma intencional, né? Às vezes está surtada, está surtando, e num ímpeto ali vem a agressividade, a pessoa empurra, machuca, mas ela não quer fazer isso. Ela não é má, por essência, ela só tem um transtorno, é diferente da pessoa maldosa, que intencionalmente vai lá fazer o mal. Claro que quando a gente está na rua, não tem como a gente saber se a pessoa é má ou se ela tem transtorno. Por isso que você se afasta e se proteja. No caso do padre Marcelo Rossi, a questão é bem delicada, ele é um homem midiático, tem muitas pessoas assistindo a missa ali, então, de fato, a segurança tem que ser reforçada, eles têm que pensar em estratégias. A mulher foi entrando, e eu vi uma pessoa no fundo olhando. Daria tempo para alguém ter impedido aquela mulher de fazer aquilo, sabe? Se fossem ágeis, se fossem rápidos. Porque ela também veio rápido, mas os seguranças têm que ficar atentos, qualquer coisa diferente já tem que ficar esperto. Porque imagina se tivesse acontecido alguma coisa, graças a Deus não aconteceu nada, ele está bem, mas cair daquela altura, imagina se fosse um lugar alto, ele cair, se poderia quebrar alguma coisa, poderia, imagina, quebrar o pescoço, poderia até morrer, entendeu? Então, assim, são precauções que eles têm que fazer e repensar toda a questão da segurança, né? Principalmente quando você está no local público, tem que ter uma segurança bem reforçada, bem competente. Não tem como a gente saber, como a gente prever esse tipo de coisa, né? Mas o que a gente pode fazer, em resumo, é se proteger, não ficar exposto ao perigo. E se você tem um familiar que tem transtorno mental, fica do lado desse familiar, né? Vai até o banheiro com ele, acompanha, sabe, gente? Porque tem pessoas que, às vezes o familiar sabe que tem problemas, que às vezes causa no ambiente situações aí constrangedoras, e a pessoa deixa o familiar aí, sabe, fazer o que quer. Não, se você tem uma pessoa que tem transtornos, você tem que estar, sim, olhando ela aí full time como uma criança, sabe? Porque, dependendo do transtorno, vai ser uma eterna criança. Vai precisar de cuidados eternos, e aí, contrata pessoas, tem acompanhantes terapêuticos, né? Psicólogos que podem andar com essa pessoa, principalmente em locais públicos, principalmente em locais de muito movimento, como uma missa. Ali, acredito que tinha aí, chutando baixo, umas 10 mil pessoas, sabe? É muita irresponsabilidade você deixar uma pessoa com transtorno solta por ali. Pode machucar ela mesma, e pode machucar o outro, isso tem que ser evitado. Eu vejo que houve irresponsabilidade dos familiares, dessa pessoa que tem transtorno, e falta de competência da segurança. Quando uma pessoa, ela tá palestrando, ministrando, querendo ou não, não tem como ela ficar ligada no que acontece em termos de segurança, assim. Porque ela tá pensando naquilo que ela tá falando, ela tá ali concentrada. E o Padre Marcelo depois até falou que a Virgem Maria passou pela frente, né? Protegiu ele. E que bom que ele não sofreu nada, porque o Padre Marcelo também tem um histórico de depressão, já não tava numa situação tão boa. E mais essa, né? Espero que fique tudo bem, que tudo se resolva, né? E é isso. Então, a gente não deve agredir essas pessoas, se acontecer alguma coisa, tem que chamar a polícia, fique esperto, se proteja, não fique perto da linha do trem, do metrô, pelo menos é uma coisa que eu faço, sabe, gente? E que dá certo, porque a gente não sabe, hoje o mundo tá muito difícil. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar, sabe? Porque as pessoas, de fato, estão... Algumas delas enlouquecidas, até eu diria. E tem muita gente que nem transtorno mental tem e oferece muito mais risco até do que uma pessoa que tem transtorno, sabe? Porque a índole é má. E a gente não sabe, né, diferenciar quem é quem. Né, tá? Você não sabe. Então, o que você puder fazer pra se proteger, melhor. Essa mensagem que eu queria deixar... Muito obrigada a você que pediu pra eu comentar. Porque eu tava mesmo com vontade de comentar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho importante a gente falar. Porque transtornos mentais é algo que também é muito mal interpretado, muito mal entendido, compreendido. As pessoas acham muitas vezes que a pessoa é má, por essência. E na realidade ela não é má, ela apenas tem transtorno. A gente não tem que fomentar a psicofobia, que é a fobia em relação aos transtornos mentais. A gente tem que saber como lidar com essas pessoas, encaminhando para o tratamento correto, encaminhando aí para a forma correta do cuidado. O cuidado humano tem que ser sempre fundamental. Nunca bater, nunca ficar gritando, nunca agredir, porque isso pode fazer com que a pessoa surte mais ainda. Se você ficar gritando, agredindo, percebeu que a pessoa tá com um comportamento estranho, que tá colocando a vida dela, a vida de outras pessoas aí em risco, você se afasta pra você se proteger, e aí você chama a autoridade pertinente para ajudar aquela pessoa, chama a polícia, depois essa pessoa vai ser encaminhada para um tratamento psiquiátrico, psicoterapico, enfim, ela vai ter o tratamento correto ali. Mas, a priori, nunca bater, nunca agredir, nunca gritar com uma pessoa, porque pode piorar o quadro aí, se for um quadro psicótico, né? Então é isso. E você aí de casa, o que você achou sobre isso? Eu não coloquei o vídeo aqui por questão de direitos autorais, mas eu posso deixar um link aqui na descrição, onde você vai ter acesso aí à mulher empurrando o Padre Marcelo, tá bom? Mas enfim, deixe aqui os comentários, o seu like, se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante, fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!